A secretária de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, sem partido, aceitou ser candidata à vice-prefeita de São Paulo na chapa de Guilherme Boulos do PSOL. A decisão ocorreu após conversa com o presidente Lula do PT nesta segunda-feira. As informações são do blog de Daniela Lima, do G1. O deputado federal Rui Falcão, do PT, disse nesta segunda que o caminho estava posto para Marta retornar ao Partido dos Trabalhadores. Ele participou do encontro entre Suplicy e Lula no Planalto. Marta negocia o retorno ao PT desde 2023. Ela havia deixado a sigla em 2015, após 33 anos de filiação. As eleições municipais serão realizadas em outubro.